E aí pessoal do YouTube, eu sou o Lucas. E eu sou o Sander. E estamos de volta com mais um react de Persephone, dessa vez com a música Merkabah. Quem souber a pronúncia aí, bota no chat. Exatamente, né, single novo de um álbum que vai ser em fevereiro do ano que vem, chamado Metanoia, primeiro single deles desde 2017, que foi o último álbum. Então, eu como fã da banda estou ansioso para ouvir, né, algo novo deles há muito tempo, está sendo hypado aí, né, desde no passado eles estão postando que estão gravando e tal. Então é isso, vamos lá conferir como está o novo trabalho da banda. O Lucas já só conhece a música que a gente reagiu, né, a Living Waits, que a gente fez um tempo atrás, vai estar aqui em algum lugar, para quem quiser conferir. E acho que é isso, vamos logo para o vídeo, sem muita enrolação aqui na abertura. Lembrando que todos os links para redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. E sem muita enrolação, bora lá. Então é isso, pessoal, bora lá. Persephone com a música Macbeth, eu acho, né, mas eu não esqueço a pronúncia. 3, 2, 1, bora. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 A bateria tá de parabéns também. A bateria tá foda pra caralho. Principalmente, dois momentos ali que teve o bumbo pesadão assim no começo. Bem... O riff da guitarra. A parte bem prog, assim. Batendo em várias coisas ao mesmo tempo, assim. Do caralho! Eu gostei muito do vocal também. Eu acho que eu tinha falado isso no outro vídeo. Então, assim. Dois... Os dois tipos de vocais aí. ótimo, mas já tinha gostado disso antes. Sim, cara eu tô amando parece que eles tão ficando um pouco mais prog do que eles são, assim, com o tempo, né porque o álbum que eu tive mais contato com eles foi em 2012, que ele já era prog, mas era muito mais melodef, aí o álbum de 2017 teve muito mais prog, parece que agora tá bem mais prog ainda, então tipo mas sem perder aquela veia melodefzinha que eles, aquelas corridinhas que dão ali, cara, muito bom, tô gostando bastante eu fiquei um pouco surpreso com o vocal no início, porque ele me soa um pouco diferente, até ele vir com questões mais graves, aí eu consegui reconhecer e tal, mas caraca, tá muito bom, mano então, bora continuar, né, que ainda tem mais da metade da música pela frente e a parte deve vir alguma surpresinha por aí ainda prog, né, prog pois é, bora dar, ali MUZIEK E aí 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 Vai ficar aqui E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Achei muito bom também como o teclado ficou bem aparente ali no final da música e tal, achei muito bom. A gente nem comentou sobre os dois breakdowns que teve, teve um antes de parar e depois teve outro breakdown que foi muito bom, dois que foram muito gostosos de bater a cabeça. E se eu fosse aquele guitarrista que tava com a lua de fundo ali assim, ia ser a minha foto de todas as minhas perfeites de redes sociais por dois anos, sabe? Não precisa de mais fotos, porque aquela cena tão do caralho assim, você solando e a lua de fundo assim, não pareceu CGI, parece que realmente a lua ajudou, tá ligado? Nossa, tá de parabéns a banda, tá de parabéns quem filmou aqui, tá de parabéns a todo mundo, do caralho, eu gostei muito mesmo. Acho que só pra resumir um pouco pra não ficar tão longo o vídeo, cara, eu gosto muito como o teclado foi mais... Exploro muitas coisas, tem um teclado meio sinfônico, meio eletrônico, meio piano só, tipo, o teclado usou muito bem a coisa. E o vocalista, que é o teclista também, cara, voz dele é incrível e tal, explorando bem mais tons do que eles exploravam antes. Ultronauta é incrível, guitarra, os riffs bem quebrados junto com a bateria. E uma coisa que eu gosto no Persephone é que eles conseguem trazer uma parada meio zen na música deles em alguns momentos, que fica muito calmo, coisa meio de relaxar, e do nada é uma parada caótica, cara. A gente consegue andar muito bem sobre esses dois lados, então... Incrível, já tô esperando esse álbum há muito tempo e a minha expectativa agora só aumentou, então... A gente nem acabou 2021 e eu já tô pensando que provavelmente esse aí vai ser um dos melhores álbuns de 2022. Ok, ok. Então é isso, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou da música, deixe seus comentários aí embaixo. Se você não gostou do react, deixe seus comentários também. Deixe suas sugestões e não esquece de dar uma pasta nas nossas redes sociais. Foi difícil de sair isso. Falou, até mais e é isso aí. Tchau. Tchau.